Música O grupo Cuica também está participando da segunda Profitex e esse pessoal aqui tem uma preocupação muito importante que é a questão social eu vou conversar com o Paulo que é coreógrafo desse grupo Paulo, conta pra gente com que objetivo surgiu esse grupo O trabalho dessa companhia de dança, esse grupo da Escola Plastecasa Rosário do Sul ele surge com a necessidade de que nós possamos oferecer enquanto rede pública de educação um acesso às atividades extracurriculares para os alunos no caso teatro, dança, música e que a gente possa encorpar no currículo escolar essas atividades que dão o cerne para que o estudante possa desenvolver outras atividades e não fique só preso no caderno, no polígrafo, mas tenham vivências e participações E o que é necessário para entrar no grupo? Na realidade o grupo é composto por alunos da escola então não há necessidade de pagamentos ou alguma coisa parecida Na realidade basta ser membro, aluno da escola, da comunidade escolar e como se diz na brincadeira, aguentar o processo porque nós não selecionamos o aluno é tipo, tu está tolindo antes de tu verificar as qualidades e aptidões então nós fazemos que a seleção maior seja o tempo vamos ver se ele aguenta a coreografia, se aguentam os exercícios, a disciplina, a participação e nisso se desenvolve o trabalho Em relação a hoje, que atividade vocês vão realizar aqui? Hoje é o segundo ano em que nós estamos participando da Profitex e é muito benéfico para a comunidade lá para a escola, para a cidade porque nós então temos o contato com os cursos o contato com essa situação que a UFSM te oferece e ano passado nós apresentamos o Brasil de tudo um pouco que foi uma brincadeira sobre o movimento histórico, social e político do Brasil através dos ritmos brasileiros esse ano a gente toma uma pulada para o cinema internacional brincando com filmes que marcaram gerações o pai que foi adolescente o avô que foi adolescente e as projeções do que é hoje em dia então a gente brinca com o Hair, Moulin Rouge, Goonies brincamos com o Michael Jackson e essa galerinha eles apresentam essas coreografias essa mistura, essa dança do jazz, do rock anos 50 do Elvis, Beatles então a ideia é essa justamente fazer uma ação multivisceral uma multiculturalidade no que significa o aspecto de conhecer várias situações do eixo cultura, dança, cinema, teatro, vida social para que a gente possa preencher um pouco mais o currículo justamente dessa galerinha aqui que está tão ávida por conhecimento então a ideia é oferecer mais para que eles possam aproveitar mais tá certo, muito obrigada então vocês ficam agora com imagens da apresentação deles Grace e Maria para a TV Campus na cobertura da Profitex Pinheiro música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.